No mais amigos, eu estou aqui ao lado da secretária de Educação, professora Gorete Frota, que hoje está prestigiando a inauguração do SEI da Tamatanduba. O que é que a comunidade da Tamatanduba está recebendo hoje? É o sonho de qualquer município. É um sonho para o nosso prefeito, para mim enquanto secretária, de uma estrutura fantástica. Eu acredito a proporção que as diretores iam chegando, eu digo que é a escola que todo gestor gostaria de ter. Então nós tivemos grandes lutas para conseguir e graças a Deus nós conseguimos. É um prédio, uma escola hoje, com uma parceria do governo do estado e a contrapartida do município, tanto para construção, como para montar todo o equipamento, nós municípios tivemos também a nossa parceria. Falando de números e estatísticas, quantos alunos serão atendidos aqui na creche? Entre 100 e 110 crianças. No caso, houve um remanejamento de uma escola para cá. Eu queria que a senhora explicasse como aconteceu. É, todo o corpo docente e diretor no clã, o gestor da escola Valdemar, eles foram locados aqui, com já uma experiência de escola, de creche, de pré-escola. Apesar de aqui a gente só trabalhar até o infantil 3, nós vamos trabalhar com cinco turmas, um berçário, um infantil 1, um 2 e dois 3. Então, nós vamos atender na faixa etária de 100 a 110 crianças. Na condição de secretária, qual a mensagem que a senhora tem para os profissionais que irão compor a creche e aos pais? Que eles saibam dar o devido valor a um empreendimento tão rico, com uma localização tão boa e uma estrutura maravilhosa. Que cuidem, que zelem, porque foi feito para eles. Bem, gente, conversei agora com a secretária de educação. Quem marca o nosso tempo, faz história e a notícia passa por aqui.